Eu vou trazer pra vocês aqui mais uma dica de trade insana galera, vamos aqui falar sobre trade galera Eu vou mostrar pra vocês aqui uma dica de trade que dá muito certo pra vocês estarem fazendo aqui né Jogadores heróis, então amanhã temos aqui o Liverpool, Manchester United e Roma galera Só jogar uma partida aqui, contra eles aqui você ganha um jogador ouro básico E galera, esse jogador ouro básico aí, muita gente vai pegar né, e vai cair muito valor Então amanhã é um dia bom pra vocês estarem fazendo essa dica de trade, beleza? Eu só queria passar essa dica pra vocês aqui, muito importante galera Então amanhã é o dia de vocês estarem investindo aqui em jogadores heróis de time né Então se prepare aí galera, dá uma analisada hoje nos preços dos jogadores pra amanhã você estar vendendo, beleza? Eu queria falar aqui sobre manipulação no mercado Galera, não façam manipulação no mercado, isso é uma furada A galera só quer furar com vocês, ela só quer que vocês compra, compra jogadores lá pra subir o valor E depois eles venderem os deles, antes de você estar conseguindo vender os seus novamente Não compensa vocês fazer manipulação no mercado Eu fazia né, já tentei fazer, mas só me quebrei mano, só perdi coins Então faça outros tipos de dica de trade, investimento, outro estilo de dica de trade Mas não faça manipulação no mercado Não seja um louco de sair comprando um monte de cartas no mercado Sendo que aí direto tá soltando packs aí né, que vêm jogadores E você acaba aqui perdendo né, porque vai sair mais jogadores ouro A galera vai listar e o seu jogador vai ficar no seu clube e vai cair mais valor Então não faça manipulação no mercado que não compensa galera Não vale a pena mesmo Então só queria deixar esse recado pra vocês galera Que muita gente tá pedindo pra vocês fazerem manipulação no mercado Mas não seja louco de fazer isso, vocês vão perder coins